A massa de ar quente que está sobre o estado vai manter o tempo ensolarado no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Em algumas regiões o sol aparece entre nuvens e em outras, como no sul e no oeste, pancadas de chuva não estão descartadas. O frio dá uma trégua e as temperaturas podem chegar aos 30 graus. A mínima deve ser de 18. Nos vales dos Sinos, Paranhana e Caí, o sol predomina na maior parte do dia e não deve chover. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. O tempo fica ensolarado também na região das Hortências, onde o dia terá temperaturas entre 11 e 23 graus. No litoral norte do estado, o sol predomina e os termômetros devem marcar entre 12 e 22 graus. Em Porto Alegre, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, mas mesmo assim a previsão é de tempo ensolarado na maior parte do período. Mínima de 18 e máxima de 28 graus na capital gaúcha.